A gente vai mostrar pra vocês alguns detalhes dos trailers. Isso aqui é o top do top. É o meu trailer, é o mais top do que tem. Fala galera, Ricardo Caporossi Jr. por aqui, mais um vlog. Tô aqui em São João da Boa Vista. Terra do meu irmão mais novo, Matheus Bovo. O cara que me levou pra Cristo, meu pai na fé. E eu tinha um amigo crente, que tava laçando. E eu lembro que esse menino, ele era afastado. Ele era diferente. Ele tinha uma luz, os dois irmãos. Tiago e o Matheus Bovo. E aí esse meu amigo, no rodeio de São João da Boa Vista de 2004, julho de 2004. Eu tava no rodeio com ele, com o Tiago Bovo. Que o Matheus não falava muito, mas o Matheus era o cara que ficava ali quietinho embaixo do caminhão lendo a Bíblia. E o cara que ia lá e ganhava a prova. E eu olhava pro Matheus e olhava pro Tiago. O Tiago ganhava, mas menos. Mas o Tiago, ele era o mais velho. E eu cheguei pro Tiago e falei, que isso é, mano. Ele falou, eu sou cristão. Cristão é crente? Aqueles da Bíblia? Ele falou, é. Eu falei, ah, você é tonto, hein? E aí começou aquele debate. Do cara que é crente com o cara que não é crente. E começou a pregar pra mim. Foi falando da Bíblia. Fezinha. Deus tem coisa grande pra você, cara. Você só tem que aceitar. Ponto. O cara que testemunhava desde menininho, mostrava Cristo pras pessoas do jeito dele, quietinho. Mostrava a honra e a glória de Deus. Sem ele saber, ele tava testemunhando sem usar as palavras. Que é assim que tem que ser. Parabéns, mano. Esse é o cara que eu tenho orgulho. Hoje, dono da Summer Trailers, uma das principais empresas, a principal empresa do país na construção de trailers pra cavalos, pra outras coisas. Pra quem mais? Pra hoje, linha de motorhome, pessoal que faz acampamento, linha turística. O nosso forte é animais e apartamentos. Faz quanto tempo tem essa metrônia? Dez anos já. Nós estamos no décimo terceiro ano. Treze anos. Eu lembro quando ele abriu ali no outro terreno, pequenininho. Aí abriu esse barracão novo, grande pra caramba. Agora linha de produção, soltando um trailer atrás do outro, fila de espera. Oito meses pra ficar pronto um trailer, a galera comprando, esperando. Essa é uma versão luxo e a gente ia fazer o teto do gringo, certo? Era a primeira opção que a gente tinha selecionado. Mas o que é isso aqui? Isso aí seria aquela cozinha externa que a gente falou. Entendeu? Então, isso aqui era pro serviço. Dois cavalos, Texas, dois slides. Do maior tamanho possível. É isso aqui. É esse tamanho de trem. Isso dá P&L, dá aquela televisão no canto. Tá? Qual que eu tô comprando? Qual que eu tô comprando? E continua um sofaimene menor. Não dorme uma pessoa. Que é o que eu fiquei na Lagoinha. Isso, exatamente. E a entrada aqui atrás. E a versão maior. Esse é o maior. Então, esse seria o que a Dani queria, vamos dizer assim. É o top dos top de linha. Entendeu? É isso aqui. Mas ela quer que feche aquela barraquinha aqui, pra gente montar as coisinhas, não ficar tudo aberto. Entendeu? Então, ele desse tamanho pra fazer pra dois cavalos. Que é o que eu imaginaria pra você. Mas... Entendeu? Ah não, eu prefiro a salinha aí. Eu não preciso nada lá fora. Porque a vida não acontece lá fora. Vai acontecer aqui dentro. Entendi. Esse slide tá aqui pra quê? Só pra me levar espaço. O interno dele tá todo pra ser usado lá fora. Não. Entendeu? A única coisa que eu uso aqui dentro é... Esses pezinhos não é assim. Mas... É... Esrosqueia e tal. Mas vira uma cama. Não, eu gosto disso, mas eu prefiro acontecer o sofá. Põe o sofazinho de assim. Põe a mesinha de assim, dois sofás. Televisão zona ali. Você consegue pôr uma televisão exatamente do tamanho de escada. Dá uma televisão maior do que a gente tá falando. Porque enquanto tá aqui, ah, tá cozinhando, liga essa com essa ao mesmo tempo. Fica do caramba. Esse armário, a Dani falou pra dividir no meio. Em vez de ficar um grande e um pequeno, faz dois pra camisa. Mano, tem um apartamentão assim com três cavalos, né? Como é que é? Mano, tem assim com três cavalos. Ou ganha um metro com dois cavalos. Deixa com três, tá três, que aí eu uso pra carregar coisa, né mano? Isso aqui é o top do top. É meu, eu tenho o mais top do que tem. Entendeu? E eu gosto do couro. Eu acho lindo esse couro aí. Couro no teto, acho bonito. Isso aqui eu não gosto. Esses cromadinhos aqui. Mas o couro eu acho lindo. Não precisa ter couro de acaré. Pode deixar na madeira aqui, porque eu vou por plaquinha. Entendeu? Esses detalhezinhos aí a gente economiza pra baratear um pouco. Não precisa revestir minha geladeira. A gente só põe aquela lá que eu mandei pro C. Não tem madeira escura, tem MF, mesmo piso, mesmo teto. Tá ótimo. Isso aqui. Eu acho que só faltou nesse aqui, por exemplo, a gente colocar o couro nas paredes. Couro na parede, acho que vai matar a pau. Tá lindo, mano. Eu acabei de comprar um trailer, um Texas Edition, preto, lindo, pra três cavalos. Onde a gente vai usar pra fazer podcast, gravações, Genesis Experience. Muitos detalhes personalizados. Muitas coisas personalizadas, diferente. E eu tenho muito orgulho do que esse menino virou. Como eu digo, né, vi ele crescer, gordinho, baixotinho, laçado. Laçado, ganha, já ganhava de você. Agora não ganha mais. Voltei a laçar, agora ele tá tomando uma sorrinha do papai. Mas gente boa, meu irmãozinho. Irmão do Tiago Bova, inclusive, meu outro amigo. Fantástico. A gente vai mostrar pra vocês alguns detalhes dos trailers. São trailers usados pra carregar os cavalos pras provas. E além disso, tem um apartamento luxuoso pra caramba. Com ar-condicionado, televisão, geladeira, som, churrasqueira, enfim. Gera todo esse conforto pra quando a gente vai pras provas, ficar bem hospedado. Banheiro, chuveiro. Na época que eu laçava lá, 15 anos atrás, não tinha nada nem perto disso. A gente tinha que acampar de uma forma bem precária, né, Matheus? Dormia num caminhão, naqueles trailers antigos que mal feitos, enfim. Além da rodagem, que é muito fácil, freio, frenagem importante. Te leva com segurança pras provas, leva os seus animais com segurança. Então isso é muito importante. A gente ter as coisas com qualidade e saber que aqui no Brasil tem trailer tão bom quanto lá fora, nos Estados Unidos, que ele se inspira muito, né, Matheus? Direto você tá viajando pra lá, buscando coisas. E foi a nossa inspiração, né? A gente viu oportunidade nesse mercado após a gente utilizar e vivenciar um pouco da experiência lá nos Estados Unidos, quando a gente foi pra lá na primeira vez. E conseguimos colocar em prática muitas coisas que vimos lá. E nunca paramos no tempo, sempre atrás de novidades e assim vamos. Hoje um trailer leve, um trailer robusto e leve ao mesmo tempo, forte, né, que a gente consegue. E eu tô aí, voltando pras provas em grande estilo, com bons cavalos. Eu não podia levar os meus cavalos em qualquer lugar. Então tá aí, ó. Summer Trailers carregando o Batgo e o Chico Pio pras provas pra ganhar do Matheus. Aí vai precisar de muita sorte. Boa, boa. É isso aí. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti